Sejam bem-vindos à Meia Maratona da Reserva, o retorno das grandes provas ao Rio de Janeiro. Vamos lá! Vamos começar os trabalhos então, meus amigos, sejam bem-vindos novamente à Meia da Reserva. Nós estamos na Praia da Reserva, na zona oeste do Rio de Janeiro. Muito tempo que eu não venho aqui, inclusive. Essa prova tem 21k, que é a prova principal, tem 5, tem 10. Largamos aí nos 21k, mil atletas. As inscrições esgotaram rapidamente. Tem gente do Brasil inteiro aqui, porque essa é a primeira Meia Maratona do Rio desde o retorno. A última prova de 21k na cidade aconteceu em dezembro de 2019. Olha quanto tempo tem. A minha última Meia Maratona foi em fevereiro de 2020, quando eu corri lá em São Paulo. Então tem muito tempo. Muito tempo. E essa é a maior prova, quando foram liberadas as provas aqui no Rio. Já tivemos algumas de 10k, já viram aqui no canal. E essa é a maior. Até então, já fazendo a escalada gradual de liberações, até chegar na Maratona do Rio em novembro. Então, à medida que as coisas vão reabrindo, as provas vão sendo liberadas. Cheias de protocolos, como vocês já devem saber. Inclusive, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E vamos mostrar que tem muita gente de várias regiões do Brasil, porque não tem prova. Por exemplo, São Paulo. Tem uma galera aqui em São Paulo, não deve ter Meia Maratona esse ano. Então, tem muita gente que veio treinar pra fazer a Maratona do Rio. É um treino de luxo, assim como eu tô fazendo aqui, é um teste. Então, tem muita gente do Brasil inteiro, realmente. Vamos falar um pouquinho aqui, pra você que não conhece essa região. Nós estamos na zona oeste do Rio de Janeiro. Nós largamos da Praia do Recreio. Aqui, sim, é a Praia da Reserva. É bem isolado. A praia não é uma das praias muito fáceis. O pessoal vem aqui pra surfar e tal. Olha, a praia é bem pesada, mas é lindo, ó. Lindo, lindo. E logo ali na frente, é a Praia da Barra da Tijuca. Onde nós faremos o retorno, pra depois voltar lá pra lá. Chegada, que é na Praia do Recreio. Zona Oeste, que tem várias praias, né? Começa na Barra, sentido contrário de onde nós estamos. Praia do Pepe, Praia da Barra. Chega aqui na Praia da Reserva. Logo depois, Praia do Recreio. Praia do Secreto. Pedra decorativa, grumaria, tudo lá, sentido contrário de onde nós estamos. Meus amigos, nós estamos longe, hein? Pra vocês terem ideia, daqui na minha casa, dá 30 quilômetros lá na Zona Sul. Se você já correu a Maratona do Rio, já passou por aqui. A prova passou por aqui até 2018. Se você já correu Asics Golden 4, a largada e chegada... Largada era lá no Recreio. E a chegada era em São Conrado, e em linha reta. Se você correu Rio City, também, mesmo percurso. Aliás, minha última prova aqui foi a Rio City, em 2019. Beleza? Vamos dar mais uma desenvolvida. Daqui a pouco eu falo mais da prova. O clima tá ótimo. Vambora! Com a volta das provas, a gente vê... Novamente, amigos, a gente não via há muito tempo. E olha que felicidade. Esse projeto lindo. Já conduzi cadeira. Já ajudei a divulgar e sempre mostro. Também estão presentes na prova. Correndo por eles! E aí, quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? Pois é. Muita saudade. Muita angústia, mas voltamos. E essa galerinha, será que tá feliz de voltar? Feliz, cara. Pras provas? A gente chorou com o pessoal chegando lá com muita felicidade. A cadeira está muito, muito, muito feliz. Voltamos de vez agora, graças a Deus. Voltamos, vamos voltar. Em breve, eu quero conduzir de novo. Vamos junto. Vamos. Boa prova. Valeu, senhor. Feliz demais de ver vocês de volta. Tchau. Eu já conduzi. A cadeira é muito bacana. Esse projeto que ajuda demais. Crianças, adultos. Lindo demais. Ó, KM8 da prova, já vem o líder e já estamos chegando na Barra da Tijuca. Olha o contraste. Ali atrás, ó, é a lagoa. Vocês estão vendo? Toda a região da esquerda é a reserva, ó. Bora, vamos lá. E a partir daqui a Barra, você começa a ver as construções de prédios, que aí você consegue ver realmente a divisão das duas praias, dos dois bairros, da reserva para a Barra da Tijuca. Olha, você que não é do Rio, ouve muito falar nesse bairro, mas é muito famoso. Muitos artistas moram por aqui, o pessoal que tem um pouco de dinheiro mora por aqui. Ó, a partir daqui é a Barra da Tijuca. Nós vamos avançar mais um quilômetro e meio. E aí retornaremos toda a vida. É percurso de vai e volta. Não é um percurso fácil. Nós viemos pra cá, foi morro abaixo. Na hora de voltar, é falso plano. Temos sorte que, ó, o tempo tá bem fresco, mas tá muito úmido. Já já o sol vai sair. E todo mundo tava com medo do vento contra aqui, que é muito forte. Até agora, graças a Deus, nada disso. Vamos fazer o seguinte? Já estamos chegando aqui, próximo ao retorno. Vamos mostrar, antes, o pré-prova. A entrega de kit ontem e hoje a arena. Como é que foi até a largada. Tem algumas exigências importantes. E daqui a pouco eu volto. Mostra aí. A primeira coisa. A barreira aqui, ó, tá sendo exigida o seguinte. Comprovante de vacinação, primeira dose. Ou quem tiver tomado as duas doses, a dose completa. Eu tomei só a primeira dose. Vamos lá. Ali são as temperaturas. Aí eu acho que eu posso sair. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Boa corrida. Obrigado. E a partir daqui, a arena toda fechada. Não consegue entrar. Não consegue entrar. Não consegue entrar. A arena está fechada. Para nós começarmos a nossa movimentação de largada. Bacana, né? É o primeiro evento aqui no Rio, de corrida, que acontece com essa exigência da vacinação. É uma exigência da prefeitura que você tem que mostrar. Primeira dose, pelo menos, de vacina. E não é só o evento esportivo, não. Então, se você quiser acessar aos pontos turísticos, bondinho, pão de açúcar, qualquer lugar aqui no Rio, está sendo cobrado esse comprovante de vacinação, pelo menos primeira dose. Treinos em academias também e etc. Então, vamos vacinar, né? Virou, voltou. Agora, meus amigos, é só chegar lá de novo na Praia do Recreio. Em linha reta. Vocês não conseguem ver por causa da névoa. Mas é aqui, ó. 10,5 km em linha reta. Pra gente poder chegar. Vamos lá? Estratégia de prova, tudo ok. Vambora. KM13 da prova. Fazendo aí os testes de suplementação que eu vou usar na Maratona do Rio, no desafio. Aliás, se você não está acompanhando, vai lá. Estou fazendo uma série que chama A Jornada. Estou mostrando todos os meus treinos até a Maratona do Rio. Todos os dias. Mostrando tudo em detalhes. Pra mostrar como é que vai ser o meu desafio, né? O desafio Cidade Maravilhosa. Prova que eu sou um dos embaixadores da Maratona do Rio. Vamos falar um pouquinho aqui. Porque eu tenho certeza que vai ter gente que já comentou, inclusive. Então, calma. Antigamente, a Maratona do Rio largava aqui, no recreio, lá no Pontal do Tim Maia. Até 2018, foi aqui. Em 2019, mudou pro centro. Inclusive, é o percurso. Praticamente, o mesmo percurso que vamos fazer esse ano foi o mesmo de 2019. Que foi mudado às pressas, devido aí ao acidente, ao deslizamento, lá na Avenida Neymar, no Vidigal. Muita gente fala, pô, tem que voltar, tem que voltar. Meus amigos, enquanto aquela obra não for feita, e a obra não é só aquela obra que a gente vê ali. O descuramento de encosta, que já está finalizando, inclusive. Tem que ser feita uma obra de esgotamento sanitário na comunidade. Porque o esgotamento cai, faz erosão e pode deslizar tudo ali. Inclusive, existe um protocolo aqui na cidade do Rio. Dependendo da milimetragem que chover na cidade, a Avenida Neymar é fechada, por segurança. Então, imagina vocês, a Maratona do Rio, a prova grande, marca a largada aqui, tem que passar lá. Na véspera chove. Chove a noite inteira. E aí? Não tem a prova? Como é que faz? Então, para a nossa segurança, enquanto a Prefeitura não liberar, a prova nunca vai passar lá mais. E aí o percurso novo, inclusive já falei, vou gravar agora o vídeo de dica do percurso. Não vai ter o túnel esse ano na Maratona, nos 42. Então vai ficar mais plano, mais rápido e vamos largar às 5 horas da manhã. Coisa que aqui no recreio é impossível de acontecer. Não consegue largar às 5 e meia da manhã aqui. Porque não consegue staff para trabalhar. Entenderam bem, meus amigos? Respeito a opinião de cada um de vocês, que gostam desse percurso. Mas essa é a notícia que eu tenho para te dar. Tá? Não é a prova que quis. Foi modificado para lá. Enquanto a Prefeitura não liberar, nada feito. Inclusive, a meia internacional também não passa lá mais nenhuma prova. Enquanto não fizer a obra direitinho lá, nada. Beleza? Vamos nessa. Se tá chegando, a Carol tá ali, ó. Que bom te ver. Eu também. Que bom te ver. Salve, salve, tio. Bora. Beleza? Vamos chegando, vamos? Vamos, se eu quiser. Falta pouco. Meus parabéns pelos seus vídeos. Pra nós. Te acompanho lá. Tem visto aí sua saga aí pela Maratona do Rio. Siga em frente. Vambora, vamos juntos. Só chegar. Bora. Metros finais. Que saudade de ouvir isso, ó. O grito da galera. Vamos chegar. Voltamos. Será que deu o sub-2? Deu com folga. Muito bom você correr leve, tranquilo. Mantive aí. Bom tempo. É uma cabeça sensacional. Você treinar em ritmo de prova é outra parada. Aí, André. Olha quem eu achei aqui, ó. Olha, salva a zona até aqui no Rio, meu amigo. Armadura. Sub-2, mestre. Sub-2. E aí? Sub-2. Como é que foi voltar a correr o Ameia depois de tanto tempo? Silvio, foi muito bom. O tempo ajudou muito, né? Um percurso relativamente plano também. Flama não é fácil, né? Não, não é fácil. O mental é muito forte. Aquele bate-staca sem parar da reserva, né? Mas foi muito bom. Mas treinado pelo André é fácil. Aí, André. Tem que vir correr aqui no Rio com a gente, hein? Tem que vir, André. E aí? Próxima prova, qual é? Próxima prova, Igaratá. Muito bom. E maratona? Maratona do Rio. Vamos lá, então. Te ver lá. Vamos lá. Boa prova e bons treinos. Valeu, obrigado. Quando eu digo que o Brasil inteiro está na prova, mostra a bandeira bonita aí pra gente. A bandeira do Amapá na capa, velho. Um abraço pra galera do Amapá. Olha só. Vem passear no Rio e correr a prova. Como é que foi, meu amigo? Correu a meia depois de tanto tempo. Meu amigo, uma satisfação muito grande. Uma realização. Um ano e meio sem corridas oficiais. Minha última corrida foi em Mar del Plata, na Argentina. Dia 8 de março do ano passado. É um sentimento de vitória, né? Depois de tantas perdas, tantos amigos, familiares, vizinhos que eu perdi. Passar pra uma corrida dessa é uma realização, né? Você vai dar uma vida? Com certeza. É como se fosse um recomeço, na primeira corrida, como se fosse. Tenho uma vida antes da pandemia e após a pandemia, podemos dizer assim. Muito feliz, gratificante. Ótima organização. Satisfação de conhecer também, Silvio. A gente se fala há muito tempo pessoalmente agora? Com certeza, meu amigo. A satisfação é enorme. Muito feliz mesmo. Vou estar aqui no Rio de Janeiro, correndo nesse paraíso lindo mesmo. Prazer em ver ele e volta sempre. Com certeza, meu amigo. Voltarei. Tudo a felicidade, mais ainda. Show. Um abraço todo. Fui uma quilometragem. E aí? Mudou pro Rio recentemente. Tá morando pro lado de cá. Correu no quintal de casa. Exatamente. Como é que foi correr o Ameia depois de dois anos? Ah, e muita emoção, né? Muita emoção. Foi um percurso que eu achei que era plano, mas não era plano. Parecendo Brasília. Mas uma delícia correr no Rio. O clima tá ótimo pra correr hoje. Super nublado. Eu mandei desligar o sol pra ele poder correr bem. Isso aí, Silvio. Foi ótimo. Ótimo tempo da maratona? Ótimo. Gostei bastante do meu resultado. É um presente correr no Rio, né? Correr com essa paisagem toda. Essa energia toda. É um presente correr no Rio de Janeiro. Eu falo que eu sou uma sortuda, sim. É só o início. Voltamos. Parabéns. Voltamos. Tamo junto. Um brinde ao troféu. Me mostra aí. Parabéns. Primeira meia, filho? Primeira meia. Já estreou bem, então? Daquele jeito. 1,35. Ok, né? Top 100. Top 100. Sobre isso. É o seguinte. Amanhã, então... Amanhã não. Terça-feira a gente se encontra na Care Club. Fiz aqui treino. Treino de fortalecimento. Muito importante pra corredor. Não deixe de fazer. Mas pega leve comigo essa semana. A gente correu forte. Não, regenerativa essa semana. Tranquilo. Tá. Parabéns. Tamo junto. Brinde. Brinde aí, cara. Meus amigos e minhas amigas, fim de papo com a Praia do Recreio ao fundo. Olha só. Ó. Que saudade de correr uma meia maratona, hein? Muito feliz. Vocês viram aí e não viram o tempo oficial ainda. Mas de relógio. Deu 1h56. Não vai passar muito disso. Muito feliz. Deu um sub 2 bem com tranquilidade, com folga. Mas mais importante do que o tempo é ter chegado bem. Cheguei bem. Que é o que mostra que os treinos têm dado certo. Que a minha dedicação tem dado certo. E é muito bom fazer um treino com um ritmo de prova. Como foi hoje. Um treino de luxo. Mas foi uma prova, claro. Já pra gente poder continuar a fazer os treinos pra Maratona do Rio e pro Desafio. Agradecer a todo mundo que tá me acompanhando, né? Todo mundo da equipe Fox, da Care Club. Todo mundo que tá... Você que tá acompanhando nossos treinamentos, incentivando. Hoje a equipe foi um negócio espetacular. Muita gente mexendo comigo. Dando parabéns, que era meu aniversário também. Parabéns pelos vídeos. Parabéns a você que tá acompanhando. Hoje muita gente fez bons tempos. Que é muito bacana. O percurso não era fácil. Não era fácil. Nem um pouco. Mas só um pedra ajudou um pouquinho. E agora, ó. Sai naquele mormaço pra dar aquele esquentado. Então vamos pra casa descansar. Que a semana começa. E aí começa a sexta semana de treinos. De vídeos de treinos. Vai começar a treinar lá desde maio. Tá a Maratona do Rio. E você? Vai correr a Maratona do Rio? Vamos juntos. Acompanha os vídeos lá. A gente tá fazendo a jornada da Maratona do Rio. Vamos nessa? Mostra do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que tá doido pra correr uma meia maratona. Nós corremos hoje aqui, ó. Que saudade. Ver o gente do Brasil inteiro pra poder participar dessa prova. Linda. A primeira de muitas aqui no Rio. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Tô correndo prova pelo Brasil inteiro. Me chama que eu vou correr pra lá na sua cidade aí. Vamos lá. Vamos mostrar as provas retornando pelo Brasil todo. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o cinto de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais do Facebook, Instagram, Strava, Telegram. Me acompanha no Strava. Vamos juntos. Usa a nossa hashtag. Programa, quilometragem, tudo junto. Pra gente dar aquela moral bacana nas suas postagens de fotos, nos seus treinos. Correu a prova hoje. Marca a gente. Pra gente dar aquele joinha bacana. E dar aquela incentivada. E até o próximo vídeo. Valeu demais. Obrigado.